Ai, muita galera aqui ficou olhando pra ver Um, dois, três e... Ai, sai, sai, sai Gente, 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 gente Ai, pegou meu cabelo, sai, 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 sai Oi, eu sou a Igreja O'Hara Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E pessoal, no vídeo de hoje Nós vamos fazer Uma roupa de silver tape É a fita, é uma fita? É, uma fita Super resistente Ela é ultra, super, mega resistente A gente vai fazer essa roupa Vamos sair na rua E vamos tirar também Deixe seu like aí embaixo, se inscreva no canal Ative o sininho, vamos chegar a 4 milhões de inscritos, gente Pega esse canal Manda pra sua amiga, manda pro seu amigo Pega esse vídeo Você manda no WhatsApp daquela sua amiga Que fala assim, ai amiga, tava reclamando de roupa nova? E queria roupa nova? A garota fez roupa de silver tape Não, mas não fala pra eu fazer isso não Fala que é só uma ideia Não faça isso, gente Porque pode doer muito Nós já fizemos vestido de fita isolante Fizemos vestido de fita crepe Ai, o de fita crepe foi vestido de noiva, hein Fizemos vestido de dinheiro E hoje vamos fazer de silver tape Pensa rápido Que isso? Gente, essa produção Que não é bem uma produção É só um amigo meu que tá me ajudando É top Mas também me dá vários sustos A gente já vai começar então aqui A gente vai, ó Cara Você quer fazer as ondas? Venha Vou comer, tá? Porque eu tô no dia de dia Tô assistindo bastante de fome Ok? Gente, ele se arrumou Botou um bonezinho Só porque a namorada dele vai ver Por cima então Isso mesmo Tá pra tudo rosa, né? Isso mesmo Você é o meu xista Dessegada vai ser mais o que? Tesoura Exatamente E agora? Algo que não temos Mentira, eu me sinto Arrada, amigo! Não, a Rafa, mas não me aperta muito não Porque isso aqui aperta demais Não, Rafa, por favor Gente, ele quer me apertar tudo Não, não, não Não, não Não dá foda Pessoal, vai ser um top mesmo Porque vocês são top Aí vai ser um top e uma calça Ora, primeira vez que eu tô fazendo uma calça, hein Porque de repente eu faço um vestido Só um vestido Primeira vez que eu tô fazendo uma roupa Caraca Lloyd E aí? Olha aí Filho Gente, tá ficando muito bom Meu Deus, eu achei que até agora parece que eu botei um silicone Olha só Amor Botei silicone Caraca Ai, essa roupa é a roupa da moda Axila, Axila não Não, aqui Vai fazer castinha Vai Não, vai fazer castinha Vai, vai, vai Rápido, eu vou fechar o olho Não, não, não Ela tá aqui na camisa Vai, 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 vai Olha, o negócio eu vi que você andou Gente, vocês estão preparados? Olha isso Cara, parece uma cozinha Com Nossa, olha Gente, esse é o olho Olha, de longe Cara, sabe? A nossa balada sabia? Essas roupas pratas, todas as pratas Vem da Galaxy Sabe como é que ia ser, tá bom? Aquela saia que você postou no Stories Aquela saia que é transparente É Vai ser calça Calça, calça, gente Eu já estou criando uma calça Olha só, gente Olha, assim Deu até uma alavancada aqui, né? Né? Lloyd, não, 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 não Não, Lloyd Ele queria roubar o biscoito Vamos guardar, gente Pra não ter erro E cachorro só pode comer o quê? Não, Lloyd Não é ração Quer dizer, não é ração Eu ia falar ração É que o Lloyd tinha falado Vai fazer besteira Vai estragar todo o meu trabalho Não, vai ficar bom Tenho certeza Ó, ó, ó Já tá fazendo errado Não tá bom sim Gente, não tá bom? Deixa eu acertar Gente, embaixo É pelo passarinho Você sabe que eu sou Cássia Lula Eu não pareço outro, ó Eu pareço Lloyd Aqui na perna Na barriga Acabou que a gente não colocou muito Mas acabou colando meus pedinhos Eu tô sentindo meus pedinhos, sabe? Puxando E a gente tá Não tá todo mundo ficando assim, tá? Tá silver tape E a minha pele com pelos assim, ó Na barriga Vocês não estão aqui Olha só Ó, ó, ó A gente tá apertando a minha barriguinha Na pele eu quero ver Cara, vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Porque se você está chegando aqui no canal agora E não me conhece Fique sabendo que eu sou um lobisomem Então, olha bem Esses pelos, gente E eu gosto de deixar Fica assim mesmo Cara, imagina Isso aqui Com a silver tape Cara Ó Ó, cara Ai, ai Minha bunda Minha bunda Minha bunda Gente, tá colando na minha bunda No pelo da minha bunda Eu tenho pelo na bunda Eu tenho Não, não Na bunda, sério Não É igual na pele Não, gente Ai, vocês vão pensar besteira Não, gente Não tem O glúteo Tem pelo Ai, tá colando uns pelinhos aqui do lado Tipo na roupa da bunda Tapou tudo? Não, tá faltando aí Ai, peraí Eu vou tirar Ai, gente, não Rafael, você põe, Rafael Não dá pra ficar sofrendo assim, não Senão eu vou desistir, né, mãe? Não, vai desistir não Eu vou te ajudar, peraí Ai, cara Por favor, me ajuda Sério, senão não vai dar se ficar tirando Vai doer muito Cara, estamos indo muito bem Eu estou fazendo um ótimo trabalho Não estou? Não Gente, olha o top Muito legal O Lodi está ansioso Eita Eita Atrapalhando o meu trabalho, cara Pô Enquanto isso, o Rafael já colocou Olha quanta silver tape Gente, está ficando quase completo, hein? Vocês estão preparados? Olha Vai, e vai, e vai Estão me sentindo Interprática É, mas isso Coisa caiu Ai, está combinando Olha Está combinando com Meus brincos Meu colar E a pulseira E a minha aliança Que está do lado de casada Mas ainda sou noiva Em breve a gente casa Agora eu vou fazer a segunda perna E quem vai me ajudar nisso Vai ser o Lodi 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 Agora você pega E você faz aqui em volta de tudo, tá bom? Vou esperar Pega a... A... O seu efeito Lodi O seu efeito Tudo bem, filho A gente faz com o Rafael mesmo Você assiste Em breve a gente faz um vestido Onde você me ajuda, ok? Então bate aqui Ajeitar aqui a câmera Que está meio errado Apareceu o tempo da gente Colei! Ai, filho Ficou animado Caraca Vai ficar... Ai, caralho Os pelinhos Não, sim Dá, eu vou tirar Não, eu vou tirar Vai, vai Deixa eu tirar, deixa eu tirar Um, dois, três e... Rápido, devagar Rápido Olha ali Caraca Gente, saiu o pelo dele Vai ter volta aí Ficou vermelho? Ficou vermelho? Gente, tá ficando vermelho Tá ficando... Ó, tá ficando vermelho, hein? Pessoal, tá começando a acabar a fita Daqui a pouco vamos pegar a segunda fita Nós temos três fita Será que vai dar? Acabou Acabou? Achou? O que é isso, gente? Pessoal, deixa muito like aí embaixo Método de likes Como se vai com mais 80 mil likes Se bater Vou trazer mais uma roupa top Aqui pra vocês, hein? Aproveita e comenta aí embaixo Nossa, você não tem um filme de terror Comenta aí embaixo Qual a próxima roupa que você quer Que a gente faça aqui Vocês tinham comentado Não! Vocês tinham comentado Silvia Ai, eu tenho pelota na cara Meu cabelo Amor, fecha os olhos Tá preparado? Vai, vai, vai Gente, eu me escondi Os cachorros se acalmarem Pode ir, amor? Pode Atenção Calma Ai, eu tô de coisa, amor Amor, amor Não, não Amor Gente, eu já acabou Não percebi Nossa, foi tão rápido Pessoal, a gente tirou essa foto aqui Vou postar lá no Instagram Que é o arroba o raraingrid Vai lá e comenta Hashtag Vindo vídeo Que eu vou dar coração em todo mundo Por que que eu ia mandar beijo Caraca, olha só A gente vai agora comprar comida Assim E ó, não é Qual o nome daquele da nossa casa? Delivery? Não, é delivery não Drive, drive Drive-thru Drive-thru Não vamos drive-thru Nós vamos aonde? Dentro da loja, passar vergonha Dentro da loja, passar vergonha Gente, imaginei assim Gente, eu estou me sentindo em uma balada Porque eu estou maquiada Tu vai pra balada assim? E de salto? Vou Tu nem sabe andar de salto, cara? Sei sim Não sabe nada É porque, gente, eu tô tendo o meu melhor aqui Eu realmente não sei Ai, eu bati no meu próprio pé No outro pé Olha esse take Olha esse take Caraca, tá tudo colado Ah, esse McDonald's deve estar bem cheio, hein? Nossa, eu também vi Gente, meu cabelo tinha colado em tudo Nossa Ai Aqui, aqui, aqui Tem que tirar aqui Ai, melhorou Nossa, eu estou suando Se te der vontade de ir no banheiro, hein? Eu já estou querendo o meu banheiro Eu quero fazer xixi Gente, a gente tem que comprar rapidinho Porque eu estou toda pra mingar A gente precisa voltar logo pra casa Pra tirar isso aqui tudo Vamos Gente, que vergonha Tem muita gente Tem muita gente Deve estar super pessoal aí no dentro, cara Cara Vou entrar agora Gente, que vergonha Tá todo mundo olhando Cara, que vergonha Que vergonha, Rafael Que vergonha Cara, tem muita gente A minha roupa, Rafa Dá uma olhada, gente Dá uma olhada Cara Que vergonha A galera que ficou olhando Gente, eu quero que eu estou A minha barriga Tá vazia Em breve estará cheia Gente Não tem vergonha Eu vou ficar sentadinha aqui no meu Porque tem um cara que está me olhando assim Ele está tentando entender O que está acontecendo Tu vai comer antes ou depois de tirar a fita? Ai, cara Só depois Senão vai estourar, imagina Rebentar Bom, amor Tu viu o tamanho do bug que você pediu? Não, ele é pequeno Sei lá, eu achei pinto na foto, gente Espero que seja boa na foto Bonita a minha roupa, moço? Curtiu a minha roupa? Vou vender em breve, hein Para as mulheres Muito bom, cara Pessoal, estamos aqui em casa agora Vamos tirar Todo Gente, tem um cabelo preso aqui Olha isso, Rafa Caraca, está o cabelo preso Gente, será que colou o cabelo aqui atrás? Gente, a gente vai tirar rapidinho Rapidinho, né, Rafael? Rapidinho Não vai demorar não, Rafael A agressividade rápida Não A gente vai sair depilada Não, tem que respirar primeiro Para depois tirar mais, pessoal Está precisando fazer depilação? Já vai sair depilada Tira o top primeiro Ah, eu posso tirar sozinha Ah, essa fitinha já está saindo, ó Aqui Ó, vamos lá, vamos lá Ai, gente, não quero estragar a minha roupa Aí é fácil Eu quero ver lá embaixo que vai machucar Ai, 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 ai Ai, eu vou ter que tirar os calcos primeiro Nossa, que alívio Será que eu? Aí, vamos começar aqui Volta, escolher o melhor lugar Já pegou na pele? Pô Caraca Ai, cara, que tem muito pelo Nossa Tem que ter uma ordem Daí, debaixo Aqui, debaixo Foi onde acabou Aqui Ai, vamos lá Vocês estão preparados? Ai Ai Ô, Lorde, ficou um susto Gente, aqui não dói tanto Porque eu não tenho pelo Ah Vai, vai dar a perna Ah Aqui tem pelo, aqui tem pelo, aqui tem pelo Ah Ai Cara, aqui atrás é muito sensível Cara Olha Tá tudo marcada Nossa Nossa Cara, eu acho que arrancou o meu machucadinho que tava aqui A casquinha A casquinha Caraca Gente, rápido Ah Foi Vamos do outro lado caraca, um, dois, três e, caraca, cara, tira isso aqui, sai, 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 nossa, eu vou pegar minha perna, antes que eu continuar, olha como eu tô, cara, merece like, muito like, eu não sei se eu tô merecendo, mas vocês vão dizer se eu tô merecendo, então deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal, vamos bater, pessoal, 4 milhões de inscritos, então se inscreva, manda esse vídeo pra alguma amiga sua ou um amigo seu, manda pra querer ser o primo distante, pra sua irmã, pro seu irmão, pro cachorro, periquito, papagaio, manda pra todo mundo, pronto, agora vamos voltar a sentir dor, sério, isso, pronto, agora vamos, rapaz, tira, tira logo, não, rapaz, você tá gostando de ver, isso, essa palhaçada, eu quero comer logo o McDonald's, ah, um, dois, três e, ah, não, agora, não vou, não vou, não vou, tem que terminar, ô doida, não vou, não quero mais gravar, vai ficar com isso aí até quando, vai tirar fora da câmera, eu vou ficar assim, eu vou ver uma forma, gente, que tira isso aqui sem fazer isso, sem ter que tirar assim, na, na, isso, isso é agressividade, ninguém mandou, vai terminar assim, Rafael, anda, a galera quer ver, vamos, Caraca, tá tudo marcada, te mostrando, nossa, não, 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 não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, chega, 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 o cara é tranquilo, o cara é, só vai acabar com o meu short, só isso, apenas, nem tem mais graça, nem quero mais gravar, a parte boa já acabou, não, mas essa parte aqui, ó, é boa, essa aqui pra mim é a melhor parte, vai, pegou meu cabelo, sai, 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 tá livre? Caraca, tô, olha só, gente, caraca, olha só, tá tudo vermelho, ó aqui, gente, pessoal, estou acabada, sério, e esse foi o vídeo de hoje, deixa, nossa, até cuspi na câmera, desculpa, então, esse foi o vídeo de hoje, deixe seu like aí embaixo, se inscreva no canal, me siga no Instagram, que é arroba raramente, vou postar aquela foto lá, um beijo, e fiquem felizes, então, te ligando, acabou, hora de acabar, um beijo e fiquem felizes, tchau!